Pois bem, amigos, chegou agora o momento de juntos estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Que bom ter a sua companhia nesta sexta-feira. Todas as sextas é dia de estudarmos as profecias de Daniel e você é o meu convidado para participar desse estudo da Bíblia. Quero aproveitar e oferecer para você essa revista. É o nosso guia de estudo falando sobre Daniel. É um presente que nós temos para você. Você não paga um centavo por essa revista. É uma promoção para todos os moradores de Santa Catarina. Você pode pedir a sua revista pelo nosso site encontrocomavida.tv Lá você acessa o formulário, põe os seus dados postais e nós vamos então mandar para a sua casa. Ou então você manda uma mensagem para o WhatsApp do nosso programa, que é o 48-3281-3075. Repetindo, 48-3281-3075. E o meu convite especial é para você que mora em Tubarão e região. Todos os domingos à noite eu estou na Igreja Adventista Central de Tubarão estudando essa mesma temática com você. Nosso endereço fica na rua Luiz Martins, Colasso 570, no centro de Tubarão. É ao lado do Colégio Adventista. Ali que fica a nossa igreja. E todos os domingos às oito da noite eu estou lá para estudarmos juntos a Bíblia. E para você que mora em Porto Belo, Itapema e região, todas as quartas-feiras, às oito da noite, eu estou na Igreja Adventista do Perequê, do bairro Perequê. Nosso endereço, rua Olinda Peixoto, 611. Escolha o local que você deseja participar e venha adorar a Deus conosco e aprender mais a sua palavra. E amanhã, sábado, às nove da manhã, nós te esperamos também num Espaço Novo Tempo, pertinho da sua casa. Eu vou dar para você vários endereços de Espaço Novo Tempo. Visite o nosso espaço na sua cidade e você será muito bem recepcionado. O tema que vamos estudar hoje, vamos dar entrada nos capítulos 8 e 9 de Daniel. E vamos estudar sobre o mistério das setenta semanas. Que mistério é esse? Que setenta semanas são essas? É o que nós iremos estudar hoje. Mas antes de começarmos, vamos mais uma vez orar, pedindo a bênção do Senhor. Nosso Pai, muito obrigado por estarmos juntos para estudarmos a Tua Palavra. Suplicamos que o Teu bom e Santo Espírito esteja nos acompanhando e que nós possamos compreender mais uma vez a Tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Obrigado por ter orado comigo. Pega a sua Bíblia, a minha já está aqui. E hoje nós daremos entrada, o início, aos estudos dos capítulos 8 e 9 do livro do profeta Daniel. E você é o meu convidado para esse momento. Nós já estudamos aqui, na semana passada, a respeito do chifre pequeno. E vimos que as características do chifre pequeno apontam, segundo Isaac Newton e Martim Lutero e outros, para Roma Papal. Roma Papal cumpre a profecia do chifre pequeno. E esse poder se levantaria contra Deus, atacaria aos santos de Deus. Mas isso não seria para sempre. Deus iria tomar providências para que isso fosse resolvido. Quando chegamos ao capítulo 8 de Daniel, nós vamos entender melhor esse assunto. Em Daniel capítulo 7, depois que ele teve a visão do chifre pequeno e da sua ação, ele não compreendeu todas as coisas. E o verso 28 diz que Daniel ficou perturbado em seus pensamentos. O rosto dele se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Ou seja, ele guardou as coisas no coração, esperando que Deus, em algum momento, revelasse os mistérios que ele não havia compreendido. Quando chegamos ao capítulo 8, nós encontramos agora uma batalha entre dois animais. Um carneiro e um bode. Esta batalha é simbólica e você vai entender por que desses dois animais. Daniel 8.1 diz assim, No ano terceiro do reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. Esta visão que Daniel teve, nós estamos falando aqui, Daniel já estava mais ou menos com 44 anos de cativeiro e cerca de 61 anos de idade. Então Daniel levantou os olhos e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha dois chifres. E os dois chifres eram altos, mais um mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Quem esse carneiro representa? De acordo com a profecia, ele representa o império da Medo-Persa. E os dois chifres representam Dario e Ciro. E por que o chifre, por último, subiu mais alto? Porque quando a Medo-Persa venceu a Babilônia, e nós já vimos isso aqui, no ano 539 a.C., primeiro se assenta no trono Dario, depois Ciro. Só que Ciro é o grande nome da profecia. É por isso que o último chifre subiu por último. Então, no capítulo 2 de Daniel, você tem uma estátua. E na estátua, o peito e braços de prata representavam a Medo-Persa. No capítulo 7, era um urso com três costelas na boca. E no capítulo 8, é um carneiro de dois chifres. Com isso, nós concluímos que a profecia é uma revelação que se amplia. O capítulo 7 ampliou o capítulo 2, e o capítulo 8 ampliará o capítulo 7. Vamos continuar, então, a leitura. O bode surge agora no cenário. Ele é chamado por Daniel, um bode com um chifre notável. E o texto diz assim, Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, e sem tocar no chão, esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. Qual foi o império que sucedeu a Medo-Persa? Está lembrado? Foi a Grécia. Então, esse bode representa a Grécia. E o chifre notável entre os olhos, o principal líder da Grécia, Alexandre, o Grande. Vamos voltar para o nosso quadro completo. Em Daniel capítulo 2, o quadril de bronze representava a Grécia. Em Daniel capítulo 7, você tinha um leopardo com quatro cabeças e quatro asas, representando a Grécia. E em Daniel capítulo 8, você tem agora um bode com um chifre notável entre os olhos. Por que que aparece em Daniel 8 a cena de um bode e de um carneiro? Porque esses dois animais, a morte deles está relacionada com o dia da purificação do santuário lá em Israel. O carneiro era morto para o pecado do sacerdote, para fazer purificação dele, e o bode era morto para que o povo pudesse ser purificado. Assim, carneiro e bode são animais que falam do dia da expiação em Israel, do dia da purificação do santuário. Como tudo o que acontecia lá em Israel funciona como uma tipologia do futuro e da obra de Cristo, nós vamos entender como que isso também acontece e se cumpre na profecia bíblica. Dê uma olhadinha comigo agora para outro texto. Daniel 8, 6 e 7. Dirigiu-se ao carneiro, falando do bode, né, que tinha os dois chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele o feriu, e lhe quebrou os dois chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O que nós vemos aqui? Agora, o bode e o carneiro, eles guerreiam, e o bode vence o carneiro. A Grécia vence a Medopérsia. Mas a profecia continua. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. E em seu lugar saíram quatro chifres notáveis para os quatro ventos dos céus. Depois que o bode vence o carneiro, o chifre pequeno é quebrado. Melhor, o chifre notável, desculpa. Esse chifre notável era Alexandre. E depois que Alexandre sai de Sena, quatro chifres aparecem. Quem são esses quatro chifres? Os principais generais de Alexandre, que vão dividir todo o império greco-macedônio após a morte deste. Ptolomeu, Lissímaco, Seleuco e Cassandro. Quando sai de Sena Alexandre, os quatro generais aí estão, para tomar conta do império. A profecia continua. Eu ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. Aquele carneiro com dois chifres que vistem são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, e o fato de ter sido quebrado, levantando-se quatro em lugar dele, significa que quatro reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual à que ele tinha. E de fato, quando os quatro generais de Alexandre tomaram conta do império, eles não tinham o mesmo poder que Alexandre. Geograficamente, toda a Grécia, ou o Império Greco-Macedônio, foi dividido e, com isso, ele se enfraqueceu. Mas a profecia continua, versos 9 a 12. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, que se tornou forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez? Prosperou. Agora, surge um chifre pequeno. E eu queria, mais uma vez, voltar para você e dizer que a profecia é uma revelação que se amplia. O chifre pequeno foi tratado no capítulo 7. Agora ele volta a aparecer no capítulo 8. Então, vamos para a profecia. Em Daniel capítulo 2, as pernas de ferro representavam Roma. Em Daniel capítulo 7, é esse animal terrível e espantoso. E em Daniel capítulo 8, é o chifre pequeno, que surge depois dos quatro chifres. E nós já identificamos aqui esse chifre pequeno como sendo o papado. Assim, de acordo com a história, quando sai de cena o carneiro, que é a Medopérsia, vencido pelo bode peludo, que é a Grécia, entra em cena Alexandre. Agora vamos para o capítulo 7. Como aprendemos em Daniel 7, esse chifre pequeno, ou rei, representa Roma, mas em suas duas fases, pagã e papal. Esse chifre cresce até atingir o exército dos céus, lança por terra as estrelas, tira do príncipe do exército o sacrifício diário, o lugar do seu santuário foi deitado abaixo e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Você percebe que esse chifre pequeno, ele ataca o santuário, o lugar do santuário foi deitado abaixo? O santuário não é uma ficção, como alguns acham, ele é pura realidade. E para entendermos esse tema, temos que voltar a Êxodo 25, versos 8 e 9, onde Deus ordena que Moisés construa um santuário. E me farão um santuário, disse Deus, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim o fareis. Em obediência a Deus, Moisés construiu um santuário no deserto. Você tinha ali um pátio, e dentro do pátio estava a tenda da congregação, ou propriamente o santuário. Nesse pátio você tinha dois móveis, uma bacia de cobre contendo água, onde o sacerdote se lavava para oficiar, e o altar de sacrifício, ou holocausto, onde os animais eram mortos e queimados. Entrando no primeiro compartimento, no local santo, você tinha à direita de quem entrava a mesa, com os pães da proposição, à frente o altar de incenso, e à esquerda de quem entrava, você tinha um candelabro com sete lâmpadas. Passando para o segundo compartimento, você tinha a arca da aliança, que ficava no Santíssimo. Tudo isso era o santuário terrestre. E nesse santuário havia uns serviços. O primeiro deles era o serviço diário. Em Êxodo 29, 38, nós lemos Isto, pois, é o que oferecerá sobre o altar. Dois cordeiros de um ano cada dia continuamente, um pela manhã e o outro à tardinha. Esses cordeiros que morriam eram ofertas pelo pecado e ofertas pelo pecado do povo. Todos os dias eles morriam. Isso era chamado de o serviço diário. Agora, uma vez por ano, chegava o dia da expiação. Tinha um dia marcado no ano, décimo dia do sétimo mês. Nesse dia, entrava em cena o bode Azazel e o bode para o Senhor. Dois bodes eram trazidos na presença do sacerdote. Ele lançava a sorte sobre esses bodes. O bode para o Senhor morria e o bode que caísse a sorte para Azazel era posto vivo perante o Senhor para ser enviado para o deserto. Esse bode que morria apontava para Cristo, enquanto que o bode que ia para o deserto apontava para Satanás e sua prisão, que vai durar mil anos, de acordo com Apocalipse 20. Como que o chifre pequeno ataca o santuário? Fazendo um sistema falsificado daquilo que Cristo operava no santuário. Se lá o pecador buscava o sacerdote para obter perdão dos pecados, agora a Roma Papal ensina que você depende do sacerdote para alcançar perdão para o seu pecado. Mas a palavra de Deus ensina que só Cristo pode perdoar pecados. Um outro detalhe. Olha o que diz o verso 13. Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Então alguém pergunta no céu, até quando o chifre pequeno vai ter todas essas ações? Até quando ele vai atacar o povo de Deus e o santuário? E aí vem a resposta. Até duas mil e trezentas tardes e manhãs e o santuário será purificado. Esta profecia fala do período em que o juízo de Deus começaria. Mas ela começa falando sobre setenta semanas. Daniel 9, 24 diz setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então a profecia das setenta semanas fazem parte da profecia maior de dois mil e trezentos anos. Quando se passassem setenta semanas, o que é que aconteceria? Vamos olhar então para Daniel 9, 24 e 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até a ungido ao príncipe. Sete semanas e sessenta e duas semanas e as praças e as circunvalações se redificarão, mas em tempos angustiosos. Depois de sessenta e duas semanas será morto ungido e já não estará. Aqui é dito que iriam se passar sete semanas e sessenta e duas semanas. Setenta semanas somam quatrocentos e noventa dias, mas quando se estuda a profecia, cada dia equivale a um ano. Isso é ensinado em números 14, 34 e Ezequiel 4, 6 e 7. Assim, o decreto de Artaxerxes foi promulgado no ano 457 antes de Cristo. Esse decreto tem a ver com o retorno dos judeus para Jerusalém e a construção do templo e da cidade que estavam em ruínas. É o terceiro decreto. O primeiro foi de Ciro, o segundo de Dario e o terceiro de Artaxerxes. Você encontra esses decretos em Esdras, capítulo 1, 2, 6 e 7. Agora, quando se passassem sete semanas ou quarenta e nove anos, terminaria a reconstrução civil de Jerusalém, o que deu exatamente no ano 408 antes de Cristo. Quando se passassem mais sessenta e duas semanas, nós chegaríamos até o ungido. E quando é que Jesus tornou-se ungido? Quando ele foi batizado no rio Jordão. Então, esta profecia está falando a respeito do Messias e do ministério que ele desenvolveria. Verso 27. Ele, o Messias, fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas da abominação virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Pois bem, aqui é dito que ele faria firme aliança com muitos por uma semana. Se nós partimos do ano 27, que é o ano do batismo de Cristo, e somarmos mais sete anos, nós chegaremos ao ano 34. O que é que aconteceu no ano 34? O apedrejamento de Estevam. E o apedrejamento de Estevam, ele vai marcar exatamente o fim das setenta semanas de graça para o povo judeu. Setenta semanas foram dadas ao povo judeu. Agora, Daniel 9, 27 diz que na metade da semana ele faria cessar o sacrifício contínuo. Como ele fez cessar o sacrifício? Ele próprio, morrendo por nós no ano 31, sobre a cruz do Calvário. Então, a profecia das setenta semanas, ela aponta para o batismo de Cristo, a morte de Jesus e a rejeição de Israel como um povo ao apedrejar em Estevam no ano 34. Mas ela aponta de forma especial para o início do ministério de Jesus ao ser batizado por João Batista. Assim como Cristo foi batizado, todos nós também devemos ser batizados. É por isso que ele próprio disse em Marcos 16,16 Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Essa profecia das setenta semanas aponta para o batismo de Jesus. E ao se submeter ao rito do batismo, ele estava dando o seu aval, a sua aprovação sobre esse rito. Isso quer dizer que todos nós precisamos passar por esse rito se queremos ser salvos. Agora você poderá dizer assim Pastor, eu já fui batizado. Será que foi? Hoje o cristianismo batiza de três maneiras. Há batismos por efusão ou infusão, por aspersão e por imersão. Agora, qual dessas três formas é bíblica? Apenas uma. O batismo por imersão. A Bíblia não aprova batismo derramando água na cabeça ou aspergindo água na cabeça. Na Bíblia só existe uma forma correta de se batizar, mergulhando as pessoas. E a própria palavra grega batismo, baptizo, quer dizer três coisas, mergulhar, emergir e afundar. então se você não foi mergulhado, se você não foi afundado, você não está batizado. E se você quer o céu, você precisa passar pelo batismo. É por isso, meu amigo, minha amiga, que eu tenho um convite muito especial para fazer para você hoje. Jesus Cristo veio a esse mundo, cumpriu todas as profecias ao seu respeito e foi batizado para começar seu ministério e morreu para pagar o preço do nosso pecado. Ele deu cada passo que era necessário dar para dar a todos nós o direito de salvação e vida eterna. E a pergunta que eu faço para você hoje é está você disposto a entregar sua vida a Jesus? Hoje ele faz um convite muito especial para mim e para você. Ele pede filho dá-me o teu coração. Aqui em Apocalipse capítulo 3 20 existe uma linda promessa de Jesus quando ele diz assim eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Essa porta que Jesus quer entrar é a porta do nosso coração. Ele nunca vai forçar. mas é necessário que você diga sim que você abra a porta para que ele possa entrar. Está você disposto hoje a entregar sua vida a Jesus Cristo e a tomar agora a decisão que assim como ele foi batizado no Jordão por João Batista de também entregar sua vida a Jesus e ser batizado está você disposto a isso. Eu fui batizado com 13 anos de idade e sabe que eu morava num bairro de periferia lá em Cariacica no Espírito Santo um bairro que se tornou muito perigoso todos os meus colegas de infância foram mortos pelo mundo das drogas se Cristo não tivesse me alcançado naquele momento talvez aquele também teria sido o meu destino maravilhoso dia em que alguém me convidou para estudar a Bíblia maravilhoso dia em que eu aprendi sobre Jesus Cristo e o grande sacrifício que ele fez para me salvar e com a idade de 13 anos eu entreguei a minha vida a Jesus e fui batizado que tal você tomar essa decisão hoje Jesus disse em Marcos 16 16 quem crer e for batizado será salvo há muito tempo Deus tem esperado por uma decisão sua você tem estudado a Bíblia com todos nós aqui na TV através do Youtube você já sabe das verdades fundamentais da Bíblia hoje é o momento de você tomar uma decisão ao lado de Jesus eu vou colocar na tela agora o nosso WhatsApp o WhatsApp do programa e enquanto estiver na tela o número 48 3281 375 você pode mandar uma mensagem para esse número se você quer tomar agora a decisão de ser batizado diga assim pastor Arilton eu quero ser batizado está na sua tela vai ficar aqui na tela esse número manda para esse para esse número a sua mensagem pastor Arilton eu quero ser batizado manda agora a sua mensagem aonde quer que você esteja no mundo nós vamos destacar alguém para ajudar você para chegar perto de você para te fazer contato com você e te ajudar nessa decisão se você está aqui no estado de Santa Catarina nós vamos ajudar você mas se você está em qualquer parte do Brasil ou fora dele nós também vamos te ajudar mas mande para esse WhatsApp que está aparecendo na sua tela agora eu quero ser batizado sim meu amigo sim minha amiga hoje é dia de decisão a palavra de Deus diz em Hebreus 4 hoje se ouvires a sua voz não endureçais o vosso coração mande sua mensagem para nós tome agora a sua decisão por ser batizado e nós vamos ajudar você nessa caminhada eu quero orar por você agora para que Deus possa cuidar de você te abençoar em cada momento e preparar a todos nós para o céu ora comigo nosso Pai muito obrigado por teu grande amor e grande sacrifício muito obrigado Senhor porque muitas pessoas estão agora tomando suas decisões ao teu lado se entregando a esse Cristo maravilhoso que deu sua vida para salvar a todos nós aceita Pai a entrega desses amigos dessas amigas e que em breve eles tenham a oportunidade de serem batizados e terem seus nomes escritos no livro da vida lá nos céus fica conosco ao longo desse dia e nos abençoa oramos em nome de Jesus amém e nos abençoa e nos abençoa e nos abençoa